Tanto que eu sonhei Tanto que eu sonhei Tanto que eu sonhei Tanto que eu sonhei Tanto que eu deixei Tanto que eu mudei Você foi bobeira demais Você não sabe o que faz Tenho pena de você Me deixar por alguém que não lhe quer Eu não quero nem saber Salve-se quem puder E dou a quem doer Não vou te deixar em paz Você tem que voltar atrás Não vou te deixar em paz Você tem que voltar atrás Nunca mais Você tem que voltar atrás Não vou te deixar em paz Nunca mais Você tem que voltar atrás Não vou te deixar em paz Você tem que voltar atrás Não vou te deixar em paz Você tem que voltar atrás Não vou te deixar em paz Não vou te deixar em paz Não vou te deixar em paz Não vou te deixar em paz